E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Giancarlo Eidler, eu sou psicólogo formado e cursando curso técnico em nutrição. Sou vegetariano estrito ou vegano, depende da nomenclatura que você decide usar. E bem-vindos ao meu projeto Herbívoro. Ao longo dos últimos meses, desde que eu comecei a postar vídeo com regularidade aqui no YouTube, isso foi em agosto de 2016, andei motivando muitas pessoas, recebendo e-mails incríveis de pessoas que estão evoluindo, seguindo os conselhos que eu passei aqui ou fazendo as coisas que eu falo que eu faço. Quatro anos atrás eu me tornei vegano e consegui desenvolver uma estratégia pra mim que eu conseguia manter massa muscular, ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo. Só que desde janeiro eu comecei a sair um pouquinho do que eu sei que é certo. Comecei a fazer e abraçar princípios que não são tão ideais para o ganho muscular e a conduta saudável que eu sei que o meu corpo precisa. Comecei a comer hambúrgueres veganos, sushi vegano, comecei a comer várias coisas veganas que tem o rótulo de saudável, mas que infelizmente não promovem esse ganho muscular e esse detalhamento na qualidade de pele. Eu estou com 11% a 12% de gordura corporal, talvez até mesmo 13%. Não estou satisfeito com isso e é por isso que eu comecei esse projeto herbívoro hoje. Então pra você que está me assistindo, essa série vai ser um acompanhamento de resultados que eu vou ter fazendo essa conduta alimentar. Eu vou mostrar tudo o que eu vou comer, não vou mostrar os meus treinos em si porque eu não tenho ninguém pra me filmar na academia. Eu nem sei se pode filmar na academia que eu estou malhando. Mas enfim, vou falar os exercícios que eu faço, o que eu treinei e principalmente o que eu vou estar comendo. Porque o que aconteceu com o meu corpo realmente é inaceitável. Você pode até estar me olhando aí e falando, ah Jama, você não está mal. É que você nunca me viu no meu melhor. As minhas refeições diárias, elas não vão ter muita diferença de uma pra outra. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura boa. Pronto, sem mais. Não é difícil, não tem segredo, gente. Tem disciplina e constância, é isso que tem. Eu vou escolher a batata doce porque eu faço ela assada de uma forma que fica extremamente agradável pra eu comer. Eu amo comer a batata doce assada. Pra seleção da proteína, eu vou escolher uma leguminosa e um grão, no caso um cereal. Na união desses dois, a gente vai estar formando uma proteína completa. Essa é a refeição que eu vou estar fazendo após o meu treino. Eu já mostrei pra vocês, só que dessa vez eu não vou contar macronutrientes, não vou contar calorias. Eu vou estar pesando os alimentos só por curiosidade, tá bom? Porque eu já tenho uma referência no meu cérebro. Eu tenho uma estimativa da quantidade calórica, então eu não preciso ficar preso na balança. Eu misturei a quinoa com a lentilha na hora do preparo, pra facilitar a minha vida. Só por isso. Da mesma forma que eu posso misturar a quinoa com o feijão, ou a ervilha com o arroz integral, eu posso fazer tudo isso na mesma panela. Porque daí já faz tudo de uma vez e fica mais fácil pra eu estar consumindo. Não, eu não vou ter a precisão exata do que vai ter de proteína nesses alimentos, mas com base na minha experiência e com base no que eu já fiz, eu tenho certeza de que vai dar resultados. E é isso que eu vou estar mostrando pra vocês. Pra fonte de gorduras boas, eu já vou estar selecionando uma refeição diferente. Ou vou estar fazendo um guacamole junto com pão, ou às vezes a própria fonte de proteína, que no caso vai ser o feijão mexicano, pra fazer um prato típico, ou eu vou estar fazendo dois pães integrais, passando pasta de amendoim em um lado e geleia do outro. Eu junto os dois, acabou. É delicioso essa refeição e vai me ajudar a bater as gorduras e os carboidratos no fim do meu dia. Ajudando na liberação de serotonina, que vai ajudar também no meu sono. Nessa refeição aqui, a gente vai ter 180 gramas de batata doce, 300 de lentilha e 80 gramas de brócolis, que tá aqui embaixo. E eu vou estar repetindo essa refeição, não com essa mesma gramagem, claro, mas eu vou estar repetindo ela duas vezes no dia. Junto com esse pão que eu vou fazer, talvez eu faça dois pães, no caso quatro fatias, com pasta de amendoim e geleia. Eu não vou estar podendo postar vídeo pra vocês todos os dias, porque eu tenho aula e eu também tenho muitos pacientes que eu atendo. Pessoas do Brasil inteiro e até mesmo fora do Brasil. Atendo pessoas da França, da Suíça, Canadá, Estados Unidos. Por conta disso, meus horários, eles são completamente malucos. Pra aqueles que não sabem, eu trabalho com a questão de mudança corporal vinculada à psicologia, comportamento alimentar, os reflexos psicológicos, emocionais e hormonais que a alimentação vai ter no nosso corpo. De modo geral, questões psicológicas que envolvem a mudança corporal. E nisso eu realizo atendimentos onde as pessoas conseguem ter resultados incríveis e eu realmente amo o que eu faço. Eu não posso abrir mão desse vínculo que eu tenho com meus pacientes pra ficar postando vídeos no YouTube. Então o que eu vou fazer? Eu vou informar o máximo pra vocês, o possível, numa frequência de 3 em 3 dias ou de 5 em 5 dias, sobre o que eu tô fazendo, a evolução que o meu corpo tá tendo, porque depois que eu postar esse vídeo, gente, acabou a festa pra mim. Eu realmente vou entrar numa disciplina como nunca houve antes, na face da Terra. E realmente vai trazer um corpo que vocês vão ver o quanto é fácil a gente alcançar isso. E o nosso corpo vai servir de testemunho pra mudar incontáveis pessoas e dar credibilidade pra elas, mostrando que uma alimentação 100% vegana, claro que com a sua estrutura, ela consegue sim promover um ganho muscular. E é óbvio, você tem que treinar. O meu objetivo com essa série é, na verdade, passar esperança pra todos vocês, que realmente é uma coisa fácil a gente mudar o nosso corpo. Então, por exemplo, hoje eu vou estar tomando luz solar também. Eu não vou fazer cardio hoje porque amanhã a academia não vai abrir, porque é carnaval. Então amanhã eu vou estar fazendo cardio, só pra queimar um pouco mais de caloria. Como eu já disse pra vocês, essas vão ser minhas refeições. Vou fazer duas dessas. Dois pães, às vezes um abacate de noite. Bom, falando brevemente sobre pré-treino e pós-treino. Eu não vou estar fazendo pré-treino. Como todos já sabem aqui, os que me assistem desde agosto, eu não faço pré-treino. Eu vou malhar em jejum. Eu acordo 6 da manhã, vou malhar umas 10 da manhã, às vezes umas 11. E depois só que eu como. Eu acabei de chegar no meu treino, vou fazer essa refeição. Às vezes eu faço um shake que eu misturo maca peruana com açaí em pó. Mas eu tô até parando de tomar eles, porque tá difícil achar um extrato puro. E eu vou me basear 100% em comida mesmo. Pra muitas pessoas que falam que tem que comer antes do treino, isso é muito flexível de pessoa pra pessoa. Eu já parto de um princípio pra mim, que se eu colocar comida no meu estômago antes de treinar, ela não vai me dar energia. Por quê? Para a comida dar energia, ela precisa ser digerida e absorvida. Se você come uma batata doce 30 minutos antes do seu treino, ela ainda vai estar em processo de digestão. Ou seja, ela não vai te dar energia. Ela não virou glicogênio ainda. A única coisa que ela vai fazer vai ser recrutar sangue pro seu trato digestivo. E esse sangue e essa energia para a digestão vai te fatigar na hora do treino. No momento que deveria ter sangue no seu músculo e sangue no seu cérebro. Então uma estratégia é comer duas horas antes. Ou até mesmo uma hora e meia antes, no máximo. Se for uma refeição substanciosa. Já se a solução for líquida, aí a gente pode até ter uma certa flexibilidade dependendo do que você usou na liquidificação desse alimento. Ao menos que seja suplemento como, por exemplo, dextrose ou ribose. Os quais eu não recomendo porque suplementação é só o detalhe. É a cereja no bolo. Não tenho nada contra suplementos. Se eu fosse patrocinado por uma marca aí que dá suplemento vegano, eu ia tomar sim. Você pode apostar. Mas eu não vou dar 160 reais num pote de proteína quando nos Estados Unidos, por 18 dólares, você compra proteína orgânica da ervilha. Realmente no Brasil não tem condições de fazer isso. Ao menos que você goste de gastar dinheiro. Claro, vai facilitar um pouco porque você bate proteína de uma forma imediata. Mas é tão mais gostoso você comer comida que não tem necessidade de suplementação, entendeu, gente? Então um pré-treino comigo não existe. Meu pós-treino ou ele vai ser líquido ou ele vai ser uma refeição em si. E é isso. É assim que eu vou estar conduzindo. Espero que nessa minha jornada de mudança corporal vocês também consigam seguir alguns princípios ou mudar a sua fisiologia corporal, seu metabolismo, acelerar e emagrecer. Porque realmente, olha a grossura da minha pele. Isso pra braço não tá bom, gente. Não tá bom. Minha veia, ó. Não tá aparecendo direito. Então eu acabei desandando muito e vou ter que colher as consequências dos meus atos. A conta vem. Não dá pra gente querer festa, entendeu? E eu quis festa desde janeiro até aqui. Comendo coisas veganas, mas não eram veganas saudáveis. A consequência foi retenção hídrica. Ó, isso é retenção hídrica. E ganho de um pouquinho de gordura, graças a Deus. Minha estimativa pra evolução é de um a dois meses pra conseguir estar num corpo um pouco mais lapidado. mas dando garantia e certeza são três meses de projeto. Projeto herbívoro. Então pra vocês herbívoros aí me assistindo espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo se vocês gostaram pra me informar que foi legal. Se inscrevam no canal caso você não for inscrito porque vai ser uma série isso. Então eu vou estar postando vários vídeos sobre esse tema e sobre a minha evolução. Abraço. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho